Omnichannel, relacionamento Omnichannel, atendimento Omnichannel, a gente tá o tempo inteiro falando esses termos complicados, que parecem ser complicados, mas não são. Então eu vou explicar aqui para você o que quer dizer tudo isso. Vamos lá! Atendimento Omnichannel ou relacionamento Omnichannel é você e sua empresa oferecerem a maior quantidade possível de canais de relacionamento com seu cliente, porém oferecendo em todos eles a mesma experiência conectada, conectada dentro da jornada de compra do cliente. E o que isso efetivamente quer dizer? Que o cliente em cada um desses canais precisa ser atendido da mesma forma, com o mesmo discurso, utilizando os mesmos sistemas, trafegando as mesmas informações, sem ter que ficar explicando de novo um monte de coisa, percebe? É por isso que a gente fala de jornada conectada. Do princípio até ao final dessa jornada ele só vai ampliando esse relacionamento, ampliando atendimento e sua empresa, claro, cativando mais esse cliente. Além de explicar Omnichannel, é importante entender como implantar o relacionamento Omnichannel de forma simples e eficaz nas nossas empresas. E aí tem um jargão, uma metáfora que sempre pinta, que é assim, nós temos que fazer o arroz com feijão bem feito, porque depois do arroz e feijão bem feito, depois a gente vai para o bifão ou vai para os legumes, para os vegetarianos. Mas veja, fazer o simples bem feito todo dia também não é simples, né? Como fazer um arroz soltinho todo dia? Não é simples um feijão temperadinho todo dia? Não é simples. Não é simples fazer isso de forma contínua e consistente. Daí, então eu quero dar três dicas aqui hoje para vocês sobre como fazer o Omnichannel, relacionamento Omnichannel na sua empresa, de forma como o arroz e feijão consistente todos os dias. O simples muito bem feito. As três questões, então, são... Primeira delas, escolha três canais nos quais a sua empresa tem que atender o seu cliente, beleza? Nesses três canais eu já vou dar uma descartada aqui no presencial e telefônico, que são mais comuns. Então escolha três canais digitais online no qual a sua empresa tem que atender seu cliente. É claro que o WhatsApp deve despontar em primeiro lugar. A sugestão aqui fica para chat em segundo lugar. É um canal muito utilizado, terra própria para você. Se você não entendeu essa questão da terra própria, vai lá nos nossos outros vídeos onde a gente explica por isso. E, normalmente, Instagram tem sido o terceiro canal, beleza? Mas só sugestão minha aqui. Você precisa descobrir os seus canais aí. Segunda questão. Escolher os três canais digitais, você tem que estar muito presente neles. É muito comum empresas implantarem, por exemplo, Instagram e dizer que atendem no Instagram, mas quando o cliente chama essas empresas pelo Instagram, a empresa demora um dia para responder. Não pode. Então esses três canais digitais escolhidos, você tem que estar muito presente neles ali, atendendo rápido, abraçando o cliente rápido e resolvendo rápido as situações dos clientes. Terceira questão é a seguinte, sua empresa, do jeito que ela atende, pelos canais presenciais e por telefone, ela construiu nos clientes uma percepção de simpatia, de amizade, de conexão, de velocidade, de coisas que vocês fazem bem para os clientes, legal? Então é o seguinte, nos canais digitais, vocês precisam oferecer essa mesma simpatia, essa mesma comunicação, esse mesmo solucionamento pelo qual os clientes conhecem a sua empresa, dão valor à sua empresa e gostam que você faça por eles. Eu poderia dar 50 dicas aqui para você, mas vamos ficar nessas três aqui primeiro. Eu poderia falar de 12, 14, 16 canais diferentes de atendimento, mas para isso a gente tem o Fortix SZ Chat. Vai lá na nossa lista de canais oferecidos e veja quantos canais ele oferece para sincronizar o atendimento à sua empresa. Esses novos conteúdos terminam sempre com uma lição de casa, certo? E a lição de casa, então, veja que a gente falou de simpatia, de forma com que você se comunica com seus clientes, a lição de casa dessa vez é, converse com a sua turma, converse com os atendentes, com os vendedores, com o pessoal da operação, com todo mundo que tem conexão direta com o cliente e pergunta o quão simpáticos nós somos para os nossos clientes? Qual é essa simpatia que a gente oferece? Ou qual é essa forma que a gente se comunica e que o cliente gosta muito? Se aperceba disso, entenda onde a sua comunicação com o seu cliente efetivamente gera resultados para ele, para que você possa, então, implantar essa comunicação desse jeito dentro dos canais digitais também. Gostou desse vídeo? Comente, compartilhe, marque seus amigos, salve ali se você estiver no Instagram, se você estiver no YouTube, vai lá em todas as nossas playlists, consuma todo o nosso conteúdo, assine nossos canais e te espero no próximo vídeo. Até lá!